Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos bem-vindos ao meu canal, o canal Severino Breda, Direito e Teologia. Hoje, domingão, ensolarado, estamos aqui mais uma vez para apresentar um conteúdo de ótima qualidade. E hoje o que eu quero apresentar para vocês é uma lição, lição bíblica, lição da escola sabatina dos jovens. Eu participo da escola sabatina dos adultos, mas hoje eu quero apresentar-lhes uma lição dos jovens. Essa aqui, está muito boa. O nome dessa lição é Contexto Bíblico, Identidade, Mensagem, Herança e Missão Adventista. Do que trata essa lição? Essa lição vem falando sobre a história da igreja, dos pioneiros. Então, é muito interessante você, jovem, você que é recém-convertido e ingressou na igreja agora e quer aprender um pouco mais sobre a história da igreja, adquira essa lição. Eu não sou da classe dos jovens, mas eu achei um tema relevante, interessante e eu estou aqui para falar para vocês sobre essa lição. Então, quem que é o autor dessa lição? O autor dessa lição é o pastor Adam Rambin. Ele é da Inglaterra e atualmente mora nos Estados Unidos. Ele já foi diretor do Departamento de Jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a nível mundial. Então, é um autor que tem gabarito para escrever esse tema. Então, aqui ele vem trazendo aqui, mensagem, herança e missão Adventista, identidade. Ele vem falando sobre a identidade da igreja de 27º dia. E você, jovem, você que está ingressando agora na igreja, é muito interessante que você aprenda sobre a origem da igreja. E aqui no índice ele vem falando sobre a esperança, abençoada a esperança. Na segunda lição ele fala sobre a mensagem do santuário, vem falando sobre o sábado, sobre o dom profético, o grande conflito, organizados para o serviço, o sistema de dízimos, como que funciona o sistema de dízimos na igreja, a mensagem de saúde, o evangelho no adventismo, a divindade triuna, vem falando sobre a trindade, o evangelho em ação, a mensagem final e vá contar ao mundo. Então, é uma lição bem dinâmica, bem trabalhada, bem diagramada, com assuntos dedicados à história da igreja. Então, é muito interessante que você, jovem, que você estude a lição, aprenda, coloque em prática, ensine a outras pessoas a assimilarem os conteúdos sobre a história da igreja. É interessante que você, jovem, será futuro membro e você tem que passar esse conteúdo para gerações futuras. Então, é muito interessante que você estude essa lição, compartilhe. É uma lição bem diagramada, existem figuras, jovem gosta de figura, é bem trabalhada, uma diagramação de ótima qualidade. A única coisa que eu achei a letra um pouco pequena, um pouco pequena, não sei se é problema de vista meu, mas acredito que é uma lição muito boa e será de ótima qualidade para os jovens, não somente para os jovens, mas para os adultos também. Então, olha aqui, o número dois é a tradução da mensagem do santuário. Então, é uma lição que você pode ler aí rapidamente, uma lição de 123 páginas, e o autor é o pastor Adam Rambin. Ele é inglês, mas atualmente ele mora nos Estados Unidos, é um pastor britânico. Então, aproveitem, estude a lição, conheçam sobre a identidade, mensagem, herança e missão adventista. Então, sejam todos bem-vindos ao meu canal, se inscrevam no meu canal, continuem assistindo nossos vídeos, dê o seu like, compartilhem os nossos vídeos, indiquem a lição para outras pessoas, leiam, estude e coloquem em prática. Ok? Um bom dia a todos, que Deus abençoe a todos. Um bom dia a todos.